Gente, bombando, delícia de tudo, a 15ª edição do Shopfest organizada pelo Rotary São José do Rio Preto, Palácio das Águas. Fábio, mais um sucesso, né? Nossa, Malu, a gente tá tão feliz, porque essa festa é muito trabalhosa, né? Uma festa pra quase 2 mil pessoas, é muita organização, muita coisa acontece no meio do caminho, mas quando as bandas começam, a gente arrepia e fala, agora vai. E tudo isso acontece no meio do trabalho que vocês têm que fazer pra ganhar dinheiro, porque a festa é voluntária. É isso mesmo, né? Eu tento dar o suporte pro Fábio, cuidando da nossa empresa, enquanto ele tá respirando e vivendo o Shopfest nesses dias que antecedem a festa e no dia da festa, inclusive. Esse ano vocês fizeram mudanças radicais, mudaram o Shop, vieram com uma seleção sensacional, muita atração, mais horas de festa, o pessoal tá gostando, Fábio? Malu, é uma coisa assim que a gente sempre, quando faz mudança, a gente fica apreensivo, né? Mas todos os feedbacks foram muito positivos com relação à comida, com relação ao shopping, com relação à temperatura do shopping, com relação ao bar, as outras bebidas. A gente só tá tendo elogios, então a gente tá muito feliz com o resultado. Bom, e a renda sempre revertida pras instituições da cidade, né? É, a renda da Shopfest, a gente sempre toma muito cuidado de fazer a Shopfest antes, pra saber o quanto a gente arrecada. E a gente tem uma comissão de projetos humanitários que elenca vários projetos. E depois da Shopfest, a gente senta com a comissão e elenca um projeto que a gente consegue atender com o valor que a gente conseguiu arrecadar um ou vários projetos, de acordo com o que a gente tem de dinheiro. Então, parabéns a todos os companheiros do Rotary Palácio das Águas. Obrigado, obrigado a vocês que ajudam a gente, né? Que trazem a, que fazem a cobertura da festa. Porque sem vocês também a gente não conseguiria trazer essa gente bonita que tá aqui hoje. Então vamos festar? Vamos festar, vamos aproveitar que tá bom demais. Gente, olha só que delícia! Nós estamos aqui na Shopfest e olha quem veio prestigiar essa festa gostosa. No emendo, seja muito bem-vindo! Ah, eu adoro! Já sou um cara de família aqui de São José do Rio Preto. Passando calor, né? Bastante, viu? Não venta na cidade. Você adquiriu uma franquia aqui, o Pretenses? Sim, sim, eu adquiri a franquia da T-Flow. Já que é a marca dos artistas, eu tô levando lá pro Rio de Janeiro, pro Shopping da Gávea. Daqui a um mês a gente tá inaugurando. Aí eu vou reunir o pessoal do cinema, da televisão, do teatro, pra agregar com o pessoal do sertanejo. Conta pra mim os seus projetos, o que você tá fazendo? Bom, continuo trabalhando como ator, né? Produzindo. Tem uma série nova chamada Tentáculos, que tá sendo feita pra Netflix. E fazendo cinema, produzindo, mas vindo com novas ideais, como a T-Flow. Sensacional! Então seja muito bem-vindo e volte sempre, porque a gente adora! Eu não perco não, é bom demais, mesmo com calor! Tentáculos!